E aí André, que braço aí André, você usa cuecão de couro? Ui, de vez em quando. Você é brasileiro? Sim. Você pintou o seu avião das mesmas cores, por quê? Pra combinar, né, Alô? Você gosta da música do Prince Purple Rain? Não conheço. Purple Rain, Purple Rain. É, olha só, é o único aeromodelista que ele se preocupa que a cor da roupa dele combine com a cor do aéreo. Olha que radical. Isso é quase um avião de mergulho da Segunda Guerra Mundial. Olha só, a asa dele combinando com o chapéu. O que ele é muito fashion? André, o cara não é fraco, não. Foi a tempo dos aeros magros, agora é só os aeros gordos. Olha! É quase um hammerfall. Quase uma faca. Olha! E aí Olha o André, meu Olha, apavorando Olha, apavorando Olha, apavorando